Você viu quanto que demora? Demora, hein? Eita! Eu não vi subir. Mas não subiu ainda. Ah, não subiu? Ué, aí cara. Ué, estragou? Pode apagar o fogo, pode apagar. Você não vai apagar nada aqui, seu... Ô, louco! Vai demorar ainda pra subir isso aí. Vai demorar? Eu acho que tá devagar, cara. É assim mesmo? É, vai subir aí. Vai subir. Então eu vou ver. O senhor me fala, tá? Quando for subir. Vamos ver. Eita, nós. Os meninos foram embora? Ah, beleza. Obrigado, vó. Se eu sentar, eu já vou lá. Ah, moleque, cada você dá bolo pra eles e Guaraná, começaram a acostumar bem aí, irmão. É. Casa de vó ainda? Nossa. E bolinho de vó, pão de vó? Bolinho de vó não tem mais, tá bom? Ah, tem ainda ali, ó. Sorte que você arrumou uns netinhos na rua. E pô, 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 na hora que a água estiver servendo. Ah, sim. Mas depois não dá tempo. Que eu te ensinei. Vai, 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 vai se pular pra fora. Vai, vai, vai se pular pra fora. Mas eu sei desse jeito. Eu faço. E não? Eu faço assim. Ó, ó, ó. Mas vai subir. Deixa aí. Vai subir. Vai subir. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Pronto. Ah! Agora, agora eu aprendi. É só fora desse cartão. Olha, o cheiro tá bom, hein? Ah, pega um copo lá. Um copo não, dois. Um copo é dois. É, mas por que dois? Vocês gostam com açúcar ou sem açúcar? Ah, eu vou só com açúcar. Ah? Com açúcar. Com açúcar ou com caminhão? De açúcar. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Você vai contar agora. Você vai... Rapaz, do céu. Olha.